É sucesso novo! Isso aqui tá estourado, é sucesso do Pagno e a japa que eu tô lá Tá estourando, tá estourando, tá estourando E a periquita boa, a periquita boa A periquita boa, a periquita boa A periquita boa, a periquita boa Ovo vai sentando no pau, no pau, no pau Ovo vai sentando no pau, no pau, no pau Ovo vai sentando no pau, no pau, no pau Ovo vai sentando... E a periquita boa, a periquita boa A periquita boa, a periquita boa A periquita boa, a periquita boa A periquita boa, ovo vai sentando no pau, no pau, no pau Ovo vai sentando no pau, no pau, no pau E a merguita voa, a merguita voa Vai sentando no pau